Gato de Botas 2 está confirmado! Será que o Shrek vai aparecer? Quando é que esse filme estreia? E sobre o que vai ser essa sequência? Fique comigo até o final, porque tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo agora. Vamos lá! Eu sou o João Ricardo, seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes e eu acertei de novo, galera! Eu disse que ia lançar A Era do Gelo 6 e lançou o filme do Bucky, é o sexto filme da franquia. Falei dos caras malvados? Saiu! Falei sobre várias séries e curtas da Pixar, da Disney, aconteceu também. E eu falei sobre Gato de Botas 2 e agora, além da DreamWorks confirmar essa sequência, o trailer já saiu e está muito top! Na tradução livre, como eu tinha falado em outros vídeos, o filme se chamaria Gato de Botas 2, O Último Desejo, mas ele vai se chamar Gato de Botas 2, O Último Pedido. A gente conhece a história de que Gato tem sete vidas, mas o Gato de Botas tem nove e ao longo da sua vida ele perdeu oito, ou seja, ele morreu oito vezes e resta apenas uma vida. Quando só se tem uma vida, isso torna especial. Então, ele vai entrar em uma aventura e vai ver o que vale a pena fazer quando se tem apenas uma vida. Será que ele vai ser um gato mais de boa e relaxar? Com certeza não, né, galera? Eu acredito que vai ter alguma coisa, uma aventura muito grande aí e ele vai conseguir recuperar as suas oito vidas perdidas. Teremos a volta da Kit Pata Mansa. Muita gente tava na torcida pra ver se ela ia ou não aparecer no filme. Inclusive eu, né, eu também tava nessa expectativa. Então, ela tá garantida na sequência. Você acha isso fofo? E com as patinhas! O ovo, né, o Humpty, com certeza não vai aparecer porque no final do primeiro filme ele virou uma omelete. Mas seria muito legal se ele fosse mencionado em algum momento do filme ou até mesmo aparecer em flashback. Shrek. Será que o ogro mais famoso do mundo vai aparecer? Sinceramente, eu acho que é possível. O Shrek tá por aí. Ele já existe nesse universo. Então, eles têm tudo pra colocarem o personagem mais famoso da DreamWorks. O que eu penso? Muitos estúdios estão percebendo que trazer personagens nostálgicos dá certo, deixa a galera feliz e ainda traz uma grana a mais. Tá aqui, ó, a maior prova de todas. No último filme do Homem-Aranha colocaram os três Homem-Aranha e explodiu de bilheteria. Agora também em Jurassic World 3 vão trazer os personagens do primeiro Jurassic Park. Sério, eu achei sensacional. E isso ganha muitos pontos positivos em trazer os personagens antigos, nostálgicos, nos filmes mais recentes. E muitos outros filmes estão começando a fazer isso também. Agora pensa se colocarem o Shrek em Gato de Botas 2. O hype vai subir mil por cento. Mesmo se o Shrek aparecer por cinco minutos, já tá ótimo. Vamos esperar e tomara que isso aconteça. Por cinco minutos. Só por cinco minutos! O estilo da animação tá um pouco diferente do que a gente tá acostumado, mas ficou muito bom. Eu curti. Fiquem tranquilos, que não vai ser nada parecido com o filme do Bucky, tá? Gato de Botas 2, o último pedido, vai estrear 11 anos depois do primeiro filme. E a data prevista é para 22 de setembro de 2022. Desse ano, galera. Tá muito perto. E ele vai só para os cinemas. Falando em filme da Dreamworks, amanhã, nessa quinta, estreia Os Caras Malvados. Vocês querem que eu faça vídeo no canal sobre esse filme? Comentem aqui embaixo. Antônio Bandeiras volta a dar a voz original ao Gato. E pelo que já vimos no trailer, Alexandre Moreno também volta na dublagem do Gato de Botas. Ainda bem, né, galera? Assim que esse vídeo terminar, clique nesse card e conheça a história completa do Gato de Botas. Certeza que você vai gostar demais. Vão ter personagens novos neste novo filme, mas eu gostaria muito também que voltassem personagens da série do Gato de Botas. Como, por exemplo, a do Cinea. Pensa que legal se ela aparecesse. Ia ser sensacional. Outra coisa bem legal que o trailer trouxe foi a famosa carinha do gato. É uma das marcas registradas dele. E isso é muito bom, né? Já começaram a trazer a nostalgia de volta. Tem tudo pra ser um sucesso. Tem tudo pro Shrek aparecer. E com certeza, o Gato de Botas vai brilhar de novo. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Valeu, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto